A gente precisa aprender com eles, a gente é um produto de tudo que foi construído até agora. A gente aprende demais com essa história que foi trilhada por todos esses presidentes, por todas as diretorias anteriores. Nós somos frutos do trabalho dele e a gente precisa lançar o nosso tijolo nessa construção desse edifício enorme que é a Sapamagem.